Música 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 E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, 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 vai, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. Está sendo muito bacana reencontrar o Paulo depois de tanto tempo, porque ele tinha me convidado para fazer um filme há muito tempo atrás e não foi possível. E agora a gente está realizando esse sonho de trabalhar junto. Espero que seja uma realização para ele. Todos nós, no meu caso, faço uma pequena participação, mas é muito gostoso. Admiro muito ele. E o Ney, enfim, são pessoas queridíssimas, Joana. E eu topei fazer. Na verdade, nem tinha lido o roteiro ainda. Nem li o roteiro depois. Aceitei fazer antes de ler o roteiro, porque eu gosto muito do Saraceno e queria muito trabalhar com ele. É isso. E eu gostei muito da cena depois, quando eu vi também. Fiquei muito legal. Está gostando? Estou adorando. Estou simbólico. O Pedro parando? Foi até aqui? Não, foi até lá. Você quer que a cena acabe, todo o texto dessa cena termine na escada até virar? Não, mas é aqui, aqui. Mas vai devagar. Você quer que acabe aqui? Isso. É. Vamos fazer outro ensaio. Vai devagar. Isso. Devagar mesmo. Ok. Como ela fez assim? Foi assim, ó. Eu não. Estou rica. Estou rica. Eu não estou rica. Eu não estou rica. Eu não estou rica. Vem com a beija. Está certo. 19, 1, 4. Passou? Eu estou resgatando uma dívida histórica com o Paulo. Dívida histórica porque o Paulo César me chamou para fazer o desafio logo depois do golpe. E eu, naquela hora, estava tão tonto ainda por causa do golpe, literalmente, fiquei perdido na vida. que eu não soube me situar e não fiz isso. Então, estou me reparando um pouco agora. Quando conversa, palestrava com a senhora Guilherme? Pois é. Falar Drummond é uma coisa que eu achei que substituir uma palavra ou outra quando eu ensaiei em casa. era simples, né? É Drummond, né? Drummond não pode mudar uma vírgula. Mas é muito bom. Com certeza. Eu acho que ele estaria muito contente de ver o elenco. Por exemplo, a Joana Fon era amiga do Carlos, eles conversavam muito pelo telefone. Então, esse, por exemplo, seria um dos motivos para ele ficar mais do que contente. Mas, se ele estivesse vendo o entusiasmo com o qual todo mundo está trabalhando aqui, também ficaria muito feliz de ver o gerente dele aparecendo. Está muito bem cuidado o conto, assim, não só na mão do diretor, como na mão de todos os atores que estão participando aqui, que é um elenco de primeira categoria, né? Cada um está ajudando a construir a imagem deste conto, né? Que foi publicado, aliás, em 1945. E só agora que reuniu, assim, as condições para se transformar num filme. Segunda abaixo aqui, quem puder, por favor. Só um rodão de silêncio, por favor. Camelão! 8, 8, segunda. Ação! Cada vez ajudas as melhor. Você se esquece que estou apenas te seguindo, né? Imagina, você me acompanha muito bem. E com muito humor. Eu estou muito feliz de estar solto. Fui? Fez frio? Ainda mesmo, ai. Polícia! Polícia! Seguranças! Chame a polícia! Alguém mordeu a mão da minha senhora! Eu acho que o vídeo gostou de um momento muito bom. Acho que está parecendo meu melhor filme. Eu não esperava que fosse tão bom, assim, como está saindo. Eu adoro. Estou encalhando o digital com uma coisa nova, de técnica, mas que não pode atrapalhar a atração. Inclusive, é bom, melhor ainda para a criação. Estou criando muito. Estou adorando. Estou adorando o digital. Mas o cinema tem que ser digital mesmo. Estou muito reconhecidamente agradecido a Zenith Liana e a Bela Cipó, que estão bancando comigo esse filme. Olá! Foi meu dedo! Meu que eu quero publicar! Meu Deus, am Iorqueza! Eu escolhi o elenco que eu gosto, os atores que eu adoro, por exemplo vários que eu trabalhei antes, muito contente com a equipe, a equipe e o elenco que eu escolhi, então eu trabalhei muito bem, me senti igual a eles, me senti muito concentrado na minha esquerda, para levar o filme um pouco gosto, como o Drummond queria, a esquerda, então eu estou contente, feliz. Quer dizer, tenho prazer em ver ele feliz, eu acho que ele está contente, ele é uma pessoa diferente hoje do que era há dois meses atrás, sem dúvida, ele está muito mais alegre, muito mais animado. O meu objetivo no filme é fazê-lo contente, quer dizer, se ele estiver feliz, se ele estiver contente no set, brincando e se divertindo, e o pessoal que está trabalhando com ele, é tudo gente que tem uma relação, todos os filhos, que tem uma relação muito próxima dele e tal, de modo que, sobretudo o elenco, sobretudo as pessoas que estão na frente da câmara, então se ele está contente, se ele está se divertindo, eu estou satisfeito. Essa é a minha, essa é que eu acho que é a função do produtor, a função do produtor é essa, é de tornar, é de viabilizar ao diretor aquilo que ele sonha, quer dizer, aquilo que ele está querendo, se ele conseguir fazer aquilo que está na cabeça dele, pelo menos ele vai estar contente, quer dizer, se o filme vai ser bom, se vai ter dinheiro, se vai ajudar a gente, se vai ganhar prêmio, se vai estourar as bilheterias, é um outro problema. Agora, o primeiro problema fundamental é o artista, a pessoa que está fazendo aquilo, fazer com prazer e com vontade e o sonho dele se realizando na tela. Acabou, né? Acabou, acabou, acabou. Viva! Acabou, acabou.